6h48, Gianni Guerra, trazendo os destaques da agenda empresarial. Bom dia, Gianni. Bom dia. A cerimônia de anúncio da política industrial do Rio Grande do Sul acontece às 3h da tarde no Palácio Piratini. A empresa gaúcha de ponto participa de feira de segurança em Las Vegas, nos Estados Unidos, e o evento terá uma edição brasileira em abril em São Paulo. Com a agenda empresarial, Gianni Guerra.